Se o olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama sorrida Chego a pensar que você se esconde na minha paixão Sempre a voar pensamento distante Eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar com medo de contar E seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar